Olá pessoal, eu sou a Javi da Parada da Panela e esse é o Olavo, meu esposo. E a gente vai lançar, a gente está lançando hoje, a linha Polida, tá? Eu trouxe ele porque sabe falar as coisas melhor que eu, né? É, porque para quem está com saudade do Bombril, aqui ó, dá para ir agora, hein? Não, mas às vezes a pessoa tem um fogão industrial, no caso da minha mãe mesmo, mesmo ela tendo na casa, ela usa fogão industrial. Isso aqui ela já tem, já fez o teste para nós e foi aprovado. Então, na verdade, assim, o que a gente tem sempre na seguinte pergunta? A tinta queima, a tinta mancha, a tinta... Não, a tinta tem que ter alguns cuidados. Então, o que eu pensei? Tem um pessoal que compra aqui na loja, que usa a panela muito no dia a dia, que não tem tempo para esse cuidado de tinta, enfim. Então, o que a gente fez? A gente lançou o Polido e é verdadeiramente polido. Esse é um polimento que não é feito em máquina, é feito artesanal, que a gente sempre prioriza isso, porque é o acabamento que fica melhor. Você fazer, se você chegar aqui... Dani, chega aqui perto da gente, com a foto, com o vídeo, com o celular. Olha aqui, gente, até parece que é vermelho, porque a minha camisa é vermelha, porque ele espelha muito. Quer ver? Eu vou chegar pertinho do celular, sabe? Ele espelha o celular, espelha tudo, até para fazer a foto do nosso Lunardi, nosso fotógrafo, sofreu bastante. Aqui, ó, pipoqueiro. Então, vai ter vários produtos na linha polida. Não são todos que dá para ser polido, porque, por exemplo, eu vou pegar aqui um produto. Por exemplo, esse produto aqui, ó, eu não consigo polir por dentro do coraçãozinho, tá? Não consigo polir por dentro dessa peça. Então, aí, não consigo dar um polimento bom aqui embaixo. Então, aí, a gente preferiu não fazer o polimento em todas as peças, porque nem tudo vai dar para ficar legal. Então, aqui, o que acontece? Posso pôr fogo, posso exagerar no fogo, posso botar no fogão de lenha, posso fazer o que eu quiser, sem perder, sem estragar o produto. É um produto que você consegue arear, recuperar depois, entendeu? É, para manter sempre o brilho, tem que arear. Tem que arear. Conforme eu uso, e só lavar com sabão, não vai ficar brilhoso. Para ter o brilho, tem que arear. Assim, se você quiser ele brilhoso, assim. E também tem aquelas pessoas que são tradicionais, que gostam do tradicional. Igual esse aqui, o teflon, ó. Ficou o teflon por dentro, tá? Esse é um jugo teflon. Ficou lindo. Eu, particularmente, gostei bastante. E ele polido por fora. Mesma espessura, mesma qualidade, mesmo valor, não tem alteração de valor, tá? A pipoqueira que não tinha o revestimento por dentro, ela continuou sem o revestimento e polida por fora. Aqui a gente trouxe dois produtos. Ele voltou das fotos agora, essa semana, né? É, ontem. Ontem e... Mas já está tudo no site. Mas já está tudo no site. Tem aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link para você comprar direto no site. Tem o link para você chamar no WhatsApp. E tem tudo certinho para vocês, tá bom? Então, você que gosta do polido, é um polido espelhado, é um polido diferente. Não é aquele polido fosco que vocês estão acostumando, não. Eu gostei bastante. Eu sou bem chata e eu exigi bastante do Olavo que eu fiz um polimento bem bonito. Eu sempre... É, tem várias maneiras de você polir, né? Então, isso aqui é um polimento manual para ficar bom. Porque aí a pessoa... Não é que a gente demorou, né? É, o polimento tem que fazer um movimento que só consegue fazer... Só fica assim se for feito o movimento correto e só dá para fazer se for manual. Se você pegar a máquina e fizer o polimento na máquina, a máquina não consegue fazer esse movimento, não fica espelhado. Quem sabe, a gente não grava e mostra para vocês como que a gente pula essas coisas. A gente não, não a gente faz, mas lá na fábrica. Bom? Legal? Gente, então é isso aí. Se você não é inscrito, aonde você está assistindo, se inscreve. Tem Instagram, tem YouTube, Facebook, WhatsApp também. Pinterest. É, é. Dá um Google aí também. Nós estamos em Cambé. 10 minutos de Londrina. A gente envia para todo o Brasil. Então, estamos a 10 minutos de Londrina, 10 minutos de Rolândia. Aqui na região a gente não cobra frete. Se quiser ligar, comprar, tem atendimento pelo WhatsApp, entendeu? Enfim, dá um Google, acha a gente e vem comprar. Beleza? Obrigado e até o próximo vídeo.